O que é essencial para você? Oi gente, Sandra Popoff de novo, nossa quarentena poética e eu trago hoje um poema, ó, pra guardar no coração Se chama Essencial Se pudesse dar-te um presente, daria o que há de melhor O amor que nos foi dado como ceba A brisa do mar para ondular os teus cabelos E o brilho da última estrela para o teu olhar distante Não perderia tempo com o que se pode comprar Somente o que traz à memória o eterno para ti seria o bastante E assim eu deixo mais um poeminha e quero ver também, quero ler os seus poemas Nessa quarentena, ó, vamos pensar positivo Vamos nos alimentar com esperança, com alegria, com fé no coração, tá certo? Não esqueça, lave bem as mãos, álcool gel e quietinhos em casa, tá bom? Abraço!